Bom dia ou boa tarde, aqui é o professor Fred. Eu vou trabalhar com vocês hoje esse material, vou tentar auxiliar para vocês, esclarecer algumas coisas a respeito do plano de estudo tutorado sexto ano de língua inglesa. Vocês vão ver que a explicação é bem simples, isso é bem tranquilo e eu acho que vai dar para a gente trabalhar legalzinho. Então, eu vou começar com a página número 70, quem tiver com a apostila aí pode acompanhar na apostila e a gente vai ver que é tranquilo. Então, a gente tem aqui uma atividade seguinte, observe a seguinte lista de palavras universais e circule as palavras que você já usou em seu dia-a-dia ou já ouviu. Então, a gente tem um quadro aí com várias palavras, né? A gente tem milkshake, hambúrguer, diet, então são palavras que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Light, top model, fitness, fashion, outdoor, né? O que é outdoor, né? Aquele negócio que a gente vê nas ruas, né? Com propaganda, insight, insight, que a gente, ah, eu tive uma ideia, eu tive um insight, né? Essa aqui já é um pouquinho menos conhecida, mas eu acho que alguém já ouviu falar dela, né? Notebook, CD-room, popstar, download, internet, e-mail, hot dog, showroom, né? Showroom, a gente pode... Aquela pessoa que gosta de... tem a habilidade de aparecer, mídia, né? Então, ela é um showroom, ela gosta de se mostrar, né? É o showroom. Shopping, fast food, pendrive, show, hip-hop, desktop, né? Desktop, né? Desculpa a pronúncia aí, é desktop. Desktop é aquele computador que não é o notebook, que ele fica no topo da mesa, né? Então, desktop, eu escrevo a linha. On sale, que é a venda. Off, vocês já ouviram, é desligado. Offline, essa palavra aqui, né? Alguém vai dar risada aí, mas quem quiser pode pronunciar essa palavrinha aqui, né? Pay-per-view, username, login, quando você vai entrar no seu profile da internet, né? Upgrade, então, top, download, play, messenger, lan house, quem nunca foi... Hoje em dia tá meio fora de moda, né? Mas quem nunca ouviu falar de uma lan house? Então, isso aqui, pessoal, tá mostrando o seguinte. No nosso dia-a-dia, o inglês faz parte. Ele tá no nosso dia-a-dia. A gente encontra todo dia na rua, ah, eu vou ao shopping, ah, hoje eu vou pra night, ah, eu peguei a minha bike, né? Então, tudo isso, pessoal, é pra mostrar pra vocês que o inglês, ele tá no nosso dia-a-dia. É isso que tá querendo mostrar esse material aí, esse começo, tá ok? Vamos pra segunda parte aqui, ó. Atividade número dois. Escolha cinco palavras do quadro acima e copie e dê o significado. Essa aqui tá fácil, né? A gente tem várias palavras ali, né? Não é possível que você, por exemplo, milkshake. O que é o milkshake? É uma bebida, né? Que usa leite, pode usar alguma outra fruta, um sabor de chocolate, morango. Hambúrguer. O que é hambúrguer? Aquele pedaço de carne que vai dentro do sanduíche. Diet. É uma coisa sem açúcar. Um, sei lá, um refrigerante, alguma coisa assim. Light. Light a gente pode falar que é uma coisa sem gordura, né? Então, aí, ó, vários exemplos. Você pode escolher top model, fitness, fashion, outdoor, notebook, CD-ROM. Tem várias palavras. Você vai escolher só cinco e vai colocar o significado dela. Tá fácil, né? Ah, questão número três aí, ó. Escreva um pequeno texto, mínimo cinco linhas, em português, no qual você vai utilizar palavras universais. O que é isso de palavra universal? Palavra universal é aquilo que você usa independente da língua. Que nem a gente tem lá, ó, bike, notebook. Você pode falar assim, ah, hoje eu acordei, não tive um... É porque eu saí com os meus amigos, estava na night, acordei tarde. Ó, night, né? Ou então usando as próprias palavras lá. Nossa, aquele boneco que eu comprei é fashion. Ah, ontem eu fui no McDonald's, que é uma cadeia de restaurante que é fast food. Ó, entendeu? Então, você vai escrever cinco linhas usando essas palavras de sentido universal. Eu falei fast food, milkshake, hambúrguer, diet, light. Ah, eu bebi uma coca diet ontem. Então, é isso que você vai fazer. Você vai escrever frases em português. Tem muita gente que tem medo, né, de falar, ah, eu vou ter que escrever em inglês. Não, você pode consultar o próprio material aí, dessas palavras universais, e escrever em português, cinco linhas. Então, não tem erro isso daí, ok? A número cinco, depende do que vão poder disponibilizar aí pra vocês, mas você pode usar lápis de cor, você pode usar, não precisa exatamente do recorte. Você vai pegar uma folha e vai desenhar, pode ser até no material aí, ó, que ele tem um espaço pra você. Então, sei lá, ilustre cinco palavras universais por meio de desenhos ou figuras recortadas, revistas e colhe nessa página. O que você vai fazer? São cinco palavras universais. Você pode fazer tipo um grafite, alguma coisa nesse estilo, né? Bike. Que tem várias palavras que eu tenho certeza que você conhece, que você já ouviu falar em língua inglesa. E vai desenhar aí, ó, nesse espaço. Tá ok? Eu espero que seja esclarecedor esse vídeo, né, que ajude você a tirar dúvidas dessa atividade. Tá ok? Boa atividade pra vocês e um abraço pra todo mundo. Falou? Até mais!